Eu vou aceitar que isso é uma causa perdida. A Adri nunca mais vai se aproximar de você, nunca mais. A minha vida toda foi uma causa perdida. Mas agora não mais. Eu quero a minha filha e eu vou tê-la de volta. Ridícula. Você nunca mais fala assim comigo. Entendeu? Mesmo aos pedaços, eu recuperei a minha dignidade. Eu não tentei aquela garota. Eu sou portega. Sou ordinária. Bate. Bate, bate. Bate mais, bate. Bate que eu chamo a polícia. Você não passa a chamar mulherzinha de bordel. Eu não vou entrar nessa, não.